Tem PS2, pede? É, tem um europeu, mano, que tá lá na Zipforminha. Não trouxe ainda não. Vamos lá. 2,400, 2,500. Mano, deixa o suíte aí, que eu não quero vender suíte hoje, mano. Deixa ele lá. Não tô afim de vender suíte. Dá essas porcaria aí. Pode dar os dois, ó. Porcaria 4, ou quer dizer, Playstation 4, 1,800. 1,8. Play 4, 1,8. Tira que o paçoca falou que vem alguém buscar amanhã. E porcaria 4 Pro, 1TB, 2,900. E essa caixa aqui, ó, ainda é do Rala Ricota aqui, ó. Lá do Zomibomba. 2,900. Douglas Felipe, meu Play 4. Qual deles? O normal ou o Pro? Só me fala qual dos dois. Opa. Opa, que tem coisa ali. Ló. Tem coisa ali, tem coisa ali. Separado. Tô, irmão. Edição especial. Presta atenção, hein? Ó. Eu não tenho na minha coleção, mas eu não vou colocá-lo também. É um Halo. É um FET e ele é cinza, tá? Por que que eu não vou colocar? Porque ele não tem absolutamente nada escrito de Halo no console. Tá? Ele não tem nenhuma alteração a não ser a cor. Beleza? Mas ele é um Halo Edition. Vai depender do preço, vai depender do preço. Então, se você quiser colecionar os Halos e for besta igual eu, ó, zerado. Indado. Beleza? E, ó, eu vou mostrar duas lives. Se não sair, eu vou pôr na minha coleção de f***. É isso. Mostrei duas lives, não vendeu. Já era. 1,800. Quanto é caro? Nossa, barato. 1,800. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Não tá caro, mano. Pior que eu acho que não tá caro mesmo, não. Tá caro mesmo, não. 1,800. Tira na minha. Scorpio. Lógico que ir lá vai ser mais barato, né? Esse foi o meu sonho de consumo. E eu, graças a Deus, eu não tenho, hein? 3,300, não. Boiada pra vocês hoje, fim de mês. 3,000 reais. Ó, nem tem pra vender, mano. 3,000 reais. Nem tem pra vender. Fala risoleira. Tira. Ó. E? Não tem pra vender, cara. Boa, Magal. Ó. Não. Gears. De três e meio por três e trezentos. Três e trezentos Gears. Opa. Ai, se eu tenho. Melhor. Aqui está o sonho da Microsoft. Fazer algo parecido com isso. Da Microsoft não, da Sony, né? O sonho da Sony é fazer algo perto disso, ó. Nem tem pra vender esse, mano. É difícil, hein? 5,2, certo? Não tô achando, não tô achando. 5,2. Ó. Vamos lá. 5,2 ou... Desafio Pix. 4,3 no Pix agora. Agora. Nossa. 4,3 no Pix. Pô, não tô achando. Achei aqui, ó. 4,3 no Pix. Mas, pô, não tá na caixa, né, mano? Tira. Nossa. Ninguém clicou. Nossa, cara. Pensa no posto da de bom. Ai, ai. Ikeda, o seu eu aceito. Se falar meu, é seu. Ó. 3,5. Eu tenho conta em 10 bancos diferentes. Confia, mano. Boa, Ikeda! E olá, mané. Ficou ruimzão o negócio. Parabéns, Ikeda. Vamos aí. Ué. Não tá na caixa do jeito que você quer. Tá faltando a luva. Tiozão, salário não caiu ainda. Então, mas eu tenho um monte de conta pra pagar essa semana. Ué, pô, tá zoadão. Aí, foi. Ô, Rafa. Ô, Rafa. Você tá ligado que, assim, eu não quero, mas quero, né? Ele não vai ter desconto. Porque ele vai... Eu vou mostrar ele em duas lives e vou recolher. Bora para jogos de Dreamcast! Você é um arrombado, velho. Você tá fudido. Mano, vou mandar o diário testar e ele vai derrubar no chão essa porra. Você tá fudido. Mano, eu nunca vi... É muito difícil achar ele. Você nem tava online, seu arrombado. Deixa o Lugiro comigo. Deixa o Lugiro comigo. Deixa o Lugiro comigo. Ai, mano. Porra, lindo, lindo demais aquele Xbox branco. Aquele Xbox branco foi o que eu gravei o vídeo do destruição leva a construção do Xbox, porra. É muito difícil achar ele branco. Nunca vi aquela porra branca. Ficou puto aí, ó. Ficou puto. 70. Sega Rally Rivo. 70. Ó o outro Unreal aqui, ó. 120. Heaven's Sword. Aí, Rato! 120. Metal Gear Collection. Eu, Réveli. Tô derrado. Pegou, pegou, pegou. Peguei? GTA Liberty. Pegou. 70. Puta que o pariu, porra, caralho! Você não pegou Black Label ainda. O meu foi Platinum. Eu tive esse jogo, Maré. Eu deixei meus jogos com meu primo. Meu primo vendeu, mano. 140. Tadinho, meu primo. 120. Ele precisava consertar o carro e vender meu videogame. Final Fantasy 13. 120. Lanterna Verde. 120. Guerra do Norte. 80. 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